História da Redenção, capítulo 44 A Grande Apostasia Quando Jesus revelou a seus discípulos a sorte de Jerusalém e as cenas do segundo advento, predisse também a experiência de seu povo desde o tempo em que deveria ser tirado dentre eles até a sua volta em poder e glória para o seu libertamento. Do Monte das Oliveiras, o Salvador contemplou as tempestades prestes a desabar sobre a igreja apostólica. E penetrando mais profundamente no futuro, seus olhos divisaram as terríveis e devastadoras tormentas que se haviam de abater sobre seus seguidores nos vindouros séculos de trevas e perseguição. Em poucas e breves declarações de tremendo significado, predisse o que os governadores deste mundo haveriam de impor a igreja de Deus. Os seguidores de Cristo deveriam trilhar a mesma senda de humilhação, ignominia e sofrimento que seu mestre palmilhara. A inimizade que enrompera contra o Redentor do mundo manifestar-se-ia contra todos os que crescem em seu nome. A história da igreja primitiva testificou do cumprimento das palavras do Salvador. Os poderes da terra e do inferno arregimentaram-se contra Cristo na pessoa de seus seguidores. O paganismo previa que se o Evangelho triunfasse, seus templos e altares desapareceriam. Portanto, convocou suas forças para destruir o cristianismo. Acenderam-se os fogos da perseguição. Os cristãos eram despojados de suas possessões e expulsos de suas casas. Suportaram grande luta e sofrimentos. Eles passaram pela prova de escárnios e açoites, sim, até de algemas e prisões. Hebreus capítulo 11, verso 36. Grande número deles selaram seu testemunho com o próprio sangue. Nobres e escravos, ricos e pobres, doutos e ignorantes, foram de igual modo mortos sem misericórdia. Baldados foram os esforços de Satanás para destruir pela violência a igreja de Cristo. O grande conflito em que os discípulos de Jesus rendiam a vida não cessavam quando estes fiéis porta-estandartes tombavam em seus postos. Com a derrota, venciam. Os obreiros de Deus eram mortos, mas a sua obra ia avante com firmeza. O Evangelho continuava a espalhar-se e o número de seus aderentes a aumentar. Penetrou em regiões que eram inacessíveis, mesmo as águias romanas. Disse um cristão, contendendo com os governadores pagãos, que estavam a impulsionar a perseguição. Isso não foi senão um convite mais forte para se trazer em outros a mesma persuasão. Quanto mais somos ceifados por vós, tanto mais crescemos em número. O sangue dos cristãos é semente. Milhares eram aprisionados e mortos, mas outros surgiam para ocupar as vagas. E os que eram martirizados por sua fé tornavam-se a aquisição de Cristo, por ele tidos na conta de vencedores. Eles combateram o bom combate e devem receber a coroa de glória quando Cristo vier. Os sofrimentos que suportavam levavam os cristãos mais perto um dos outros e de seu Redentor. Seu exemplo em vida e testemunho ao morrer era um constante atestado à verdade. E onde menos se esperava, os súditos de Satanás estavam deixando o seu serviço e alistando-se sob a bandeira de Cristo. Compromisso com o paganismo Satanás, portanto, formulou seus planos para guerrear com mais êxito contra o governo de Deus, hasteando sua bandeira na igreja cristã. Se os seguidores de Cristo pudessem ser enganados e levados a desagradar a Deus, falhariam então sua força, poder e firmeza e eles cairiam como presa fácil. O grande adversário se esforçou então para obter pelo artifício aquilo que não lograra alcançar pela força. Cessou a perseguição e em seu lugar foi posta a perigosa sedução da prosperidade temporal e honra mundana. Levavam-se idólatras a receber parte da fé cristã enquanto rejeitavam outras verdades essenciais. Professavam aceitar a Jesus como o Filho de Deus e crer em sua morte e ressurreição, mas não tinham a convicção do pecado e não sentiam necessidade de arrependimento ou de uma mudança de coração. Com algumas concessões de sua parte, propuseram que os cristãos fizessem outras também, para que todos pudessem unir-se sob a plataforma da crença em Cristo. A igreja então encontrava-se em terrível perigo. Prisão, tortura, fogo e espada eram bênçãos em comparação com isto. Alguns dos cristãos permaneceram firmes, declarando que não transigiriam. Outros eram favoráveis a que cedessem, ou modificassem alguns característicos de sua fé e se unissem com os que haviam aceito parte do cristianismo, insistindo em que este poderia ser o meio para a completa conversão. Foi um tempo de profunda angústia para os fiéis seguidores de Cristo. Sob a capa do pretenso cristianismo, Satanás se estava insinuando na igreja, a fim de corromper-lhe a fé e desviar-lhe a mente da palavra da verdade. A maioria dos cristãos finalmente consentiu em baixar a norma, formando-se uma união entre o cristianismo e o paganismo. Embora os adoradores de ídolos professassem estar convertidos e unidos à igreja, apegavam-se ainda à idolatria, mudando apenas os objetos de culto pelas imagens de Jesus e mesmo de Maria e dos santos. O fermento vil da idolatria, assim trazido para a igreja, continuou a obra funesta. Doutrinas errôneas, ritos supersticiosos e cerimônias idolátricas foram incorporadas em sua fé e culto. Unindo-se os seguidores de Cristo aos idólatras, a religião cristã se tornou corrupta e a igreja perdeu sua pureza e poder. Alguns houve, entretanto, que não foram transviados por esses enganos. Mantinham-se ainda fiéis ao autor da verdade e adoravam a Deus somente. Sempre tem havido duas classes entre os que professam ser seguidores de Cristo. Enquanto uma dessas classes estuda a vida do Salvador e fervorosamente procura corrigir seus defeitos e conformar-se com o modelo, a outra evita as claras e práticas verdades que lhe expõem os erros. Mesmo em sua melhor condição, a igreja não se compôs unicamente dos verdadeiros, puros e sinceros. Nosso Salvador ensinou que os que voluntariamente condescendem com o pecado não devem ser recebidos na igreja. Todavia, ligou-se a si homens que eram falhos de caráter e concedeu-lhes os benefícios de seus ensinos e exemplo, para que tivessem oportunidade de ver seus erros e corrigi-los. Não há, porém, união entre o príncipe da luz e o príncipe das trevas e nenhuma união poderá haver entre os seus seguidores. Quando os cristãos consentiram em unir-se àqueles que não eram senão semiconversos do paganismo, enveredaram por caminho que levou mais e mais longe da verdade. Satanás exultou em haver conseguido enganar tão grande número dos seguidores de Cristo. Levou, então, seu poder a agir de modo mais completo sobre eles e os inspirou a perseguir aqueles que permaneceram fiéis a Deus. Ninguém compreendeu tão bem como se opor a verdadeira fé cristã como os que haviam sido seus defensores. Estes cristãos apóstatas, unindo-se aos companheiros semi-pagãos, dirigiram seus ataques contra os característicos mais importantes das doutrinas de Cristo. Foi necessária uma luta desesperada por parte daqueles que desejavam ser fiéis, permanecendo firmes contra os enganos e abominações que se disfarçavam sob as vestes sacerdotais e se introduziam na igreja. A escritura sagrada não era aceita como a norma de fé. A doutrina da liberdade religiosa era chamada heresia, sendo odiados e proscritos seus mantenedores. Afastamento da fé Depois de longo e tenaz conflito, os poucos fiéis decidiram dissolver toda a união com a igreja apóstata, caso ela recusasse libertar-se da falsidade e da idolatria. Viram que a separação era uma necessidade absoluta se desejavam obedecer a palavra de Deus. Não ousavam tolerar erros fatais à sua própria alma e dar exemplo que pusessem em perigo a fé de seus filhos e netos. Para assegurar a paz e a unidade, estavam prontos a fazer qualquer concessão coerente com a fidelidade para com Deus. Mas acharam que mesmo a paz seria comprada demasiado caro com o sacrifício dos princípios. Se a unidade só se pudesse conseguir comprometendo a verdade e a justiça, seria preferível que prevalecessem as diferenças e as consequentes lutas. Bom seria à igreja e ao mundo se os princípios que atuavam naquelas almas inabaláveis revivessem no coração do professo povo de Deus. O apóstolo Paulo declara que todos quantos querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Segundo Timóteo, capítulo 3, verso 12. Por que é, pois, que a perseguição em grande parte parece adormentada? A única razão é que a igreja se conformou com a norma do mundo e, portanto, não suscita oposição. A religião que em nosso tempo prevalece não é a do caráter puro e santo que assinalou a fé cristã nos dias de Cristo e seus apóstolos. É unicamente por causa do espírito de transigência com o pecado, por serem as grandes verdades da palavra de Deus tão indiferentemente consideradas, por haver tão pouca piedade vital na igreja, que o cristianismo é visivelmente tão popular no mundo. Haja um reavivamento da fé, e poder da primitiva igreja e o espírito de opressão reviverá, reacendendo-se os fogos da perseguição.